E aí, pessoal! Beleza? Hunters Alfa na área! Bora conseguir qualquer veículo de graça? Bora lá então, pessoal! Exatamente! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como conseguir a aeronave laser totalmente de graça. Mas você consegue, com esse mesmo glitch, pegar qualquer veículo. Pode ser veículo do seu amigo ou alguns veículos da sessão, tipo a aeronave laser lá do Fort Zancudo. Pessoal, outra grande vantagem de fazer esse método, para quem gosta de matar na sessão utilizando o laser, é deixar ele dentro do com. Assim, sempre que ele solicitar o veículo pessoal do com, vai vir um laser do lado do jogador. Olha que demais! Esse laser está custando 6 milhões e 500 mil dólares. É um valor que você vai economizar, vai deixar de gastar. Por isso que é o Money Glitch. Demais, né? E tem mais ainda! Quem vai me passar o laser é o meu amigo Renan. Ele tem um, mas se você quiser, você pode pegar o laser diretamente no Fort Zancudo. Ninguém, nem você, nem seu amigo, precisa ter o laser. Basta ir buscá-lo aqui, nessa região. Perfeito? Para fazer o glitch, vamos para as configurações. Você precisa ter um carro gratuito dentro do centro de operações móvel. Esse carro, ele vai ser substituído pelo laser. Laser ou qualquer outro veículo que você queira pegar. Seu amigo, que vai te passar o laser, não vai perder o veículo dele, não. Ele será duplicado. Pode ser dentro do com o carro gratuito, ou até mesmo uma moto fágil, ou veículo que você não queira mais. Para colocar veículos dentro do com, você precisa ir no celular, na Wordstock, centro de operações móvel, e aí você vai no espaço 3, coloca Armazém Pessoal de Veículo. Dessa forma, você consegue armazenar veículos dentro do com. Nós estamos utilizando o modo de mira livre assistida. Você troca o modo de mira indo no modo história ou no criador, configurações, controle, e aí você coloca o modo de mira livre assistida. Para iniciar o glitch, meu amigo Renan já chegou aqui na sala, trouxe o laser dele, mas não precisa chamar nesse momento não, ok? É daqui a pouquinho, o laser vai sumir, vai ter que chamar ele de novo. Pessoal, eu vou chamar o veículo que está dentro do com. Fui no menu interativo, centro de operações móvel, e chamei o veículo do com. Meu amigo Renan, ele vai se registrar como chefe, e vai chamar um trabalho do chefe, pode ser aquisição hostil. Vou pegar o carro gratuito que estava dentro do com. Glitch, fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Eu aproveito e já peço para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Pessoal, o like de vocês ajuda muito mesmo, e se possível, comentem no vídeo, e ainda, compartilhem com os amigos nas redes sociais. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. O Renan já chamou o serviço, o trabalho do chefe, entrou no carro, encostei aqui próximo do com e coloquei seta para a direita. Travou a minha tela, meu amigo é expulso do carro, ele volta para o carro. Agora, nós vamos aqui no cassino, eu vou clicar para entrar no estacionamento. Nessa tela, vai ficar travado aqui, eu vou aguardar por 40 segundos. Quando acabar o tempo de 40 segundos, eu peço para o meu amigo Renan apertar triângulo e sair do carro. Quando ele sair do carro, ele já vai direto para o criador. Ele pega, sai do carro, aperta o botão options, vai para o criador. Chegando no criador, ele volta aqui para a sessão, ok? Eu convidei ele para a sala antes, então ele vai utilizar o mesmo convite para entrar na sessão. Aí sim, ele vai chamar a aeronave laser dele e vai trazê-la e colocar nessa posição que ele já colocou. Outra coisa importante, seu amigo já deixa o local de restauração, última localização. Assim, quando ele voltar para a sala, ele já vai nascer aqui. Passou os 40 segundos, eu peço para o meu amigo Renan sair do carro. Ele aperta triângulo, sai do carro e depois ele vai para o criador. Começa para mim uma cutscene, vai dar uma tela preta. Na tela preta, eu vou lá na comunidade HuntersClan e vou clicar para entrar na sessão de um jogador que seja jogando acima de 3 minutos. Vou receber um alerta, clico para entrar na sessão do mesmo jogador. Se eu receber um alerta de modo de mira diferente, aí eu cancelo. Se não, eu clico para entrar na sessão de outro jogador. Alerta de modo de mira diferente, cancelo. Aperto o botão Options, vou em GT Online. Kit inicial de esquema criminal, entro, bolinha para sair. Em seguida, dou bolinha de novo. Bolinha mais uma vez, aperto o triângulo para sair do carro. Enquanto isso, meu amigo Renan já foi lá para o criador, já está voltando para a sessão, vai chamar a aeronave dele e vai trazer a aeronave dele até aqui. Ela vai aparecer aqui perto. Então, vou dar um corte no vídeo e voltar quando o Renan já estiver chegando com a aeronave dele. Lembrando que meu amigo não vai perder a aeronave, ela será duplicada. No final, eu vou explicar para vocês como salvar e até mesmo como tirar a aeronave do com. Agora, o meu amigo Renan, ele vai até o com. Vai ficar encostado ali. Eu vou na bolinha azul, vai aparecer a mensagem para entrar sozinho. Eu clico para entrar sozinho, vai dar tela preta. Clico para entrar na sessão do jogador com modo de mira diferente. Vou receber um alerta, aí clico para entrar na sessão do jogador de novo. Se demorar muito, como está acontecendo agora, você pode clicar duas vezes ou já clicar para entrar na sessão de outro jogador para ver se já aparece o alerta de modo de mira diferente. É o que eu vou fazer agora. Se aparecer o alerta de modo de mira diferente, polinha para cancelar. Agora, vou até a aeronave, viro para ela e aperto o triângulo. Vou ser sugado para dentro do meu com com a aeronave. Provavelmente ela vai explodir, mas não tem problema nenhum. Vai dar uma bugada aqui. Ela está se debatendo ali dentro. Deve ter ido para o limbo. Ótimo. Se espedazou. Agora, eu vou sair. Clico para sair. E agora, pessoal, sempre que eu quiser chamar o laser do meu lado, basta ir no menu interativo e chamar o veículo pessoal do com. Olha aqui demais. Quem é jogador de sessão e gosta de laser, é uma ótima opção esse glitch aqui. Agora, se você quiser salvar o seu laser lá no hangar e liberar o centro de operações móvel, você precisa deixar o seu hangar lotado. Você pode pegar a aeronave da Pegasus, ligar na Pegasus, chamar o Buzzard ou outras aeronaves da Pegasus, caso você tenha. E aí você vai colocando dentro do seu hangar, lota ele. Lotou o hangar? Aí sim, você chama a aeronave que estava dentro do com, leva ela até o hangar. Substitui em cima de um Buzzard ou uma aeronave que você não queira mais. Aí ela vai estar salva. Só que a aeronave, ela é duplicada, pessoal. Cada vez que você tira, chama a aeronave do com e coloca no hangar, ela não muda de posição. Ela vai sendo duplicada. Para tirar a aeronave de dentro do seu com, depois que você salvou lá no hangar, você compra um carro gratuito e coloca em cima dela dentro do com. Perfeito? Top, hein pessoal? Vai na descrição, tem o link lá, seja membro. Aí você vai ver todos os benefícios e as condições. E mais, se você é iniciante, está começando agora e não tem absolutamente nada, não fique triste. Na descrição desse vídeo tem vídeo para você também. E ainda, pessoal, começamos uma série nova no canal, que chama De Pobre a Rico. Eu comecei uma conta totalmente nova, zerada, para fazer passo a passo com vocês, para quem é iniciante, os melhores caminhos para você ficar rico, rápido e fácil. Tanto com dinheiro honesto ou também com Glitch. Tudo na mesma série. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do clit do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E até mais, pessoal.